Aplausos Fica nervosa Porque vem cá, se entrega logo Vem cá, fica nervosa Fica nervoso Isso aí é difícil Atualmente é o seguinte Apaga a luz que tá roxo É assim? Pra quê? Mande-se pra lá Economia? É Leiu tudo isso daqui pra mim Que eu tô sem óculos depois Tá, isso aqui depois eu leio tudo Pera só, eu tô notando que você tá com o vestido hoje creme Não tá de branca Não é, sabe por que? Tá relaxando na obrigação? Não, não é isso não Não é que não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. É tanta coisa, é tanto trabalho. Mas tá lindo esse vestido. E aí, mas ficou direitinho, né? Não, ficou muito, muito. Eu gosto de cores claras. E dá pra ver o sutiã através do vestido? É, se tirar... Se a gente vai ficando velha, tudo cai. A única coisa que sobe é a gengiva, né? A gengiva sobe? Tem que usar sutiã ou fazer plástica. Meu Deus, escutei, falando em mudanças, que, aliás, a gente nem falou em mudanças ainda, mas começando a falar em mudanças, quer dizer que saiu da Sony, saiu da Sony e foi pra Poligrã. Porque a oferta foi excelente, foi bom o negócio. Fala pra mim. Que ninguém nos ouça. Que ninguém... Eu quis ir pra Poligrã por trabalho. Eu não sou uma pessoa milionária. E nem tenho pretensões de ser. Eu tenho... O que eu tenho hoje, assim, se eu sair do apartamento que eu moro e for morar modestamente em outro lugar, eu posso viver legal. Legal, mas quer dizer, não levar o mesmo padrão de vida que você leva hoje? Não, de jeito nenhum. Certo. Não posso. Mas eu não posso viver sem trabalhar. E eu preciso do trabalho. O trabalho é a minha fonte de vida, né? Não de renda só. É a fonte de vida. A Poligrã me fez uma oferta de trabalho que é maravilhosa. E juntou, entendeu? A fome com a vontade de comer. Aí eu fui pra lá e eu tô super feliz. Eu ouvi você falar uma coisa muito bonita. No programa do Fausto, se eu não me engano, você falando que o meu patrão é o meu público. Mas é verdade. Tudo que eu tenho... Aliás, eu acho que isso é uma coisa que vale pra nós todos. É verdade. Artistas, né? Porque eu tenho, por exemplo... Porque a gente tem que andar é o público. Se o SBT, né? Você tem um patrão, entre aspas, né? Não sei se o programa é seu, não importa. Mas você tem uma televisão, né? Uma estação que te leva ao Brasil inteiro, nas casas, né? Você entra nas casas de todo mundo com um prazer enorme. Que todo mundo te quer, querido. É uma loucura. E nós que pertencemos a uma gravadora, temos... Existe... Nós temos um boss, né? Nós temos um patrão também, entre aspas. Mas se o público não nos quiser, dançou tudo. Queria, você falar uma coisa, Maurício? Diz que eu tenho meu carro. Por exemplo, essa coisa que eu adoro, né? Que a Débora falou. Que eu adoro, eu adoro. Eu acho uma atriz fantástica. É mesmo, né? Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Aliás, a família é uma chitice, né? Mas é feinha. Ela não é? É o rosto. Ela é feia, a filha é feia, o pai é feio, a irmã é feia. Mas estão engordando um pouquinho. Hein? O quê? Mas estão engordando um pouquinho. Aí vai ficar uma loucura. Mas o nosso patrão é o público. É verdade. É o público. Se o público não quiser a gente, dançou. Agora, não entra... A gente sabe que toda vez que tem uma renovação de contrato com uma gravadora, ou que tem uma mudança de gravadora, é a possibilidade que o artista tem de pegar uma grana boa na frente. Não foi o caso. Mas isso é verdade, né? Quer dizer, geralmente é no acerto de contrato. As gravadoras, não, as gravadoras, Jô, elas, até elas impõem, é uma coisa quase, é louco isso daí, né? Porque eu não sei agora como é que é. Eu nem discuti o fato do dinheiro com o Marcos Mainá, que foi, que é o presidente da Poligrã e foi na minha casa. É, é uma pessoa ótima. Eu falei, olha, Marcos, não vamos colocar advogados, né? Vamos conversar, sim. Ele chegou lá em casa com um papel, falou assim, olha, Simone, é isso aqui? Eu falei, tá bom. Aí, a única... O que eu pedi pra ele, disse assim, eu quero um carro, você me dá? Ele falou, dou, mas não me deu, porque eu pedi um carro tão caro. Mas não deu? Mas eu não sabia. Ô, Marcos. Mas ele depois vai dar, porque... Mas, assim, a gente não discutiu, entendeu? Qual é o carro que você pediu? Qual é o carro? Olha, olha. Ah, fala, fala, qual é? Ah, primeiro, uma S600. É porque, olha, nós gostamos, nós gostamos de Audi. Eu gosto, eu tenho um Audi maravilhoso, um S6. Eu tenho uma... E esse o Bira me deu pra dirigir um contrato de comodato. Obrigado, Imbira, a cena importe. De nada, viu, Bira? De nada. Não tô fazendo propaganda, mas tô agradecendo, que é uma maneira de eu. De nada, viu, Bira? Não, mas você tem uns lindos. Maravilhoso. Você não pode reclamar. Mas o Bira não me deu nenhum ainda. Não dá tempo. Não, ele também não deu, ele só emprestou. Eu sei, tô brincando. Não, a gente, eu adoro o carro, né? Comodato, é ótimo isso. É bom. É cômodo, aliás, o nome é comodato, por isso que é cômodo. É maravilhoso, porque você vai e aí... Então, gente, eu gosto de carro. Qual é o outro carro que você tem? Eu sei que você tem, por isso que eu tô perguntando. O que você tá de carro agora? Primeiro... Hoje eu tô de táxi. De táxi. Eu e a América. Um bom carro. Simone, você disse, primeiro eu queria a Mercedes S600. Não, eu queria uma Mercedes. Depois qual era? Não lembro nenhum. É que eu pedi logo o top of the line. Sim, não mandou nenhum, então não dá mais. Mas sacanagem, eu tenho um carro, entendeu? É novo, meu carro é novo e tudo. Mas essa paixão por carro é uma coisa que vem desde criança, né? Carro, relógio. É, mano. Essas coisas chatas. É. Aprendi com você. Não, você já sabia tudo. Quando a gente conheceu, você já sabia tudo. É coisa de Capricórnio, entendeu? Capricórnio tem gosto, assim, por três coisas. Carro, viagem e relógio. Fala pra mim, Simone. E você saiu da Sony. Você ainda deve algum disco lá? Tem que fazer alguma coisa? Devo. Eu devo um disco internacional. Que eu tô indo daqui a três dias, dia 19, domingo. Eu tô indo pra lá, pra Miami, pra gravar o disco, né? Internacional. A Sony é uma grande companhia. Eu não briguei com a Sony. Eu tenho grandes amigos na Sony. Claro. O Tomás é um grande amigo. O Bisse é um grande amigo. Mas eu acho que como profissional, a coisa mais certa que eu fiz foi... Essa mudança. Foi essa mudança. Agora, o Telegram quase enlouqueceu a gente, porque eu recebia telegramas uma vez por semana, até todo dia. Faltam 15 dias para o Natal. Faltam 10 dias para o Natal. Para 25 de dezembro. Para 25 de dezembro. Faltam 25 de dezembro. E aí, hoje, falta um dia. Amanhã é 25 de dezembro. E eu dizia assim, eles ficaram completamente loucos, coitados. Agora, de lidar, estamos em novembro, eles estão aqui falando disso. Coitadinho do Mainá, de Pirô mesmo, brabo. Aí, a gente já sabe que é porque o disco é todo com música de Natal? É. Isso aí é um sonho antigo. Eu fiz um disco. A gente fez esse disco, na verdade. O Max Pierre, que é o produtor do disco. O Moog, que tá em Los Angeles, fez duas faixas. As meninas, as cantoras de Petrópolis, elas participaram de todo o vocal do disco. Depois, a gente vai cantar aqui, bonitinho. Foram sete estúdios alugados. Dois em Los Angeles e cinco estúdios no Brasil. Porque foi um disco feito em 20 dias, incluindo a capa, a mixagem, a masterização, colocação de voz e todas as bases. Foi uma loucura. Porque o Mainá chegou na minha casa e falou, quer fazer? Eu falei, faço. Aí, eu disse assim, qual é o deadline que você tem pra eu colocar um disco esse ano no mercado? Ele falou, 15 de novembro. Eu falei, então eu vou fazer um disco. Ele falou, você é louco, eu também sou, então vamos fazer. Que disco? Eu falei, olha, eu tenho uma ideia de fazer um disco com músicas natalinas. E eu nunca ouvi assim um disco feito no Brasil. Com músicas de Natal. E uma coisa tão comum lá fora. É tão bonito. Então, ele falou, por que você não coloca algumas músicas religiosas do Roberto? Eu falei, tá bom. Isso foi numa terça-feira, Ju. Na quarta-feira. Na quinta-feira, encontrei com o Max. E na segunda-feira, uma semana após esse encontro, eu já tava colocando voz. E tem duas músicas do Roberto, Carlos, né? Tem duas músicas do Roberto. Uma chama Pensamentos. E a outra é Jesus Cristo. Mas tá um arraso a música. Foi genial. E tem também a música do John Lennon, né? Tem a música do John Lennon. Eu acho que pela primeira vez teve, houve a... A Yoko liberou uma música do John Lennon, né? Desde que eles estiveram juntos. Nunca havia sido liberada alguma canção dele. Foi liberada pelo fato do Maynard ter o mesmo advogado que a Yoko tem nos Estados Unidos. Ah, foi ele que conseguiu isso? Falou do projeto, qual era o projeto. E também com a música What a Wonderful World, que não tinha sido feita nenhuma versão. Feito até agora nenhuma versão. As outras músicas. Eu fiquei assim, encantada. Eu não sabia que o Blackout tinha música de Natal. Não sabia que o Assis Valente tinha música de Natal. Ela não sabia. Eu achava que as músicas eram quase todas versionadas. Versões, né? Deixa eu mostrar aqui o disco da Simone. Aqui a capa. E aqui atrás uma foto tão bonita, Simone. Olha só. É, foi... Eu nem sei como é que foi. Foi feliz, né? Foi ótimo. Não faço muito isso no show. Dentro tem um trabalho que o G fez. Tira a mão. Deixa eu ler as músicas aqui, menina. Mas dentro tem também, é mais fácil. Ora. O disco é branquinho. Pronto. Cadê? Como é que a gente entra nele? Aí. Pela porta. Pela porta. Pela porta. Então é Natal, Natal branco. Bate o sino. Pensamentos. O velhinho. Jesus Cristo. Que maravilha viver. Natal das crianças. E boas festas com a participação especial Timbalada. E noite feliz. E noite feliz. Tirado daí do seu. Noite feliz. Não, tá aqui que tá... Burrice mesmo. Eu olhei... Não, não tinha não. Agora fala, qual é do... Qual é do... Oh, meu Deus. Quais são as músicas que você não sabia? De quem é que você falou que tinha música para Natal? Olha, eu tô sem óculos agora. Eu me presto ao teu. Eu vejo, eu vejo, eu vejo. Eu vejo aqui. Tá aqui. Não, não tem aqui. Não tem nome deles ainda. Tem aqui dentro. É? Quer que eu abra? Não, eu abro. Deixa. Pronto. Aqui, né? Aqui, ó. Você abre assim. Deixa eu ajudar você, por favor, Capricorniano. Pronto. Aí. Ah, aqui ficou mais fácil. Aqui, tá vendo? Aí, já vem com autógrafo. Ó. Jo e piti. Ó. Beijoca, obrigado. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui tá. Então, é Natal. Ah, o velhinho. Otávio Filho. Depois, Natal das Crianças. Isso que eu queria lembrar. O Blackout. Blackout. Natal das Crianças e o Blackout. Boas Festas. Assis Valente. Assis Valente. Que maravilha. Que ficou genial. Porque ficou uma timbalada. Esse disco é bem brasileiro. É difícil explicar, assim, um disco natalino. Que antes, quando começaram a saber que eu ia fazer esse disco. E as pessoas até jogavam um pouco como se ele fosse um disco bobo, entendeu? Sim. Que fosse, cantasse e começasse a cantar. Anoiteceu, o sino gemeu, o velhinho, entendeu? Sim. É um... Desculpa. Desculpa. Aí, ele é tão bonito. Ele é um disco tão... Eu tive tanta sorte. Ele é tão bem vestido. É... Eu acho que foi um presente que eu me dei, né? Foi um sonho que eu quis realizar e tá realizado, tá aí hoje. A gente tá lançando ele literalmente, assim, hoje. Ele tá... Ele é lindo, é um disco lindo. É um disco que as pessoas não vão acreditar no que ouvirão. É uma vida. Ele é super bem cuidado. O White Christmas ficou assim. Sabe, desde um brunch, uma coisa que é boa de dançar. É uma... Ficou lindo. Talvez seja a música um pouco, assim, americanizada, né? Porque não deu. Mas o disco inteiro a gente forçou que ele fosse um disco bem brasileiro. As músicas de Natal do Blackout, do Assis Valente, fizemos uma lambada, uma timbalada. Jogando sempre pro ritmo Brasil, né? Bem de mar, bem de céu azul e verde. Simone, você faz... Você é capricórnio e você de que dia é? Sou do dia 25. Você é do dia 25 de dezembro? É, do 25 de dezembro. E você como é que é? Comemora quando você era criança? Como é que comemorava? Junto com o Natal? Um horror. Um horror, né? Um horror. Um presente só. Horrível. Mas isso é horrível. Um presente pras duas festas? Sempre aquele é mais caro, mas vale por dois. Eu queria dois mais baratos. Evidentemente. Ou quatro. Morro, eu tenho um problema terrível com o Natal. É mesmo? Pra gravar esse disco foi terrível. Quem sabe não vai exorcizar esse problema agora. Pois é, mas era uma coisa assim que, entendeu? Eu tinha que... E tinha festinha de Natal com as outras crianças, todas ganhavam, e você ganhava um só também? Ganhava um. E elas ficavam falando, é, você também ganhou de adversário. O meu desespero é que eu acreditei em Papai Noel, eu acho que até 13, 14 anos. E eu era enorme. Até o quê? Até 14, né? É, mais ou menos isso. O que que os papaios... Você sabe que o Zé Posse fala? Não, o Zé Posse fala que eu sou um erizão, entendeu? Eu sou aquele erizão. E eu ficava, assim, nas lojas... Aquela loja que tem na Bahia, como é que? Duas Américas, ali na Rua Chile. Eu ficava, Papai Noel, eu quero uma bicicleta! Que altura você tinha já na época? Essa, meu filho, essa coisa. Era muito desengonçada, parecia uma vassoura, entendeu? Belém, Brasília, comprida e mal acabada, um horror. Não, eu tinha que ter a volta. Não teve nenhum safado vestido de Papai Noel? Eu tinha que ter a volta, eu tinha que ter a volta. Eu acho que eu sou melhor hoje do que, né, quando eu tinha... Bom, eu não te conheci antes, hoje você é da ótima. Pode ficar tranquila. Não, eu tô um chatô bonitinho. Tá uma gracinha. Tá lá, acomodadinho, sabe? Gente, eu conversei aqui com minha amiga Simone. Simone, obrigadíssimo. Ah, deixa eu te falar isso aqui. Ah, eu tenho que ler pra você isso aqui. O que que é? Meninos... Meninas. Meninas. Meninas, elas gravaram. Vou tirar o óculos pra ver se eu leio direito isso. Vou botar. Meninos... São as meninas cantoras de Petrópolis. Meninas, quem que escreveu isso? Fui eu, minha letra é horrível. Escreveu sem óculos também, né? As meninas cantoras de Petrópolis. E aqui tava meninos calbóis de Petrópolis. Eu digo, não deve ser. Não, a sacanagem dele, gente. Meninas cantoras de Petrópolis, professor... É prof? É professor ou profeta? É professor. É professor. Professor Marco Aurélio. Se quem quiser, quem quiser show com as meninas... Essas meninas, por favor. O Edson Senna é o meu empresário. Dá aqui, já eu leio. Não, agora que você explicou, eu leio. Não, vou ler. O Edson Senna é o meu empresário. Não esqueça dessa vez. Não vou esquecer, Zé Edson. Telefone é 325-9386. Telefone do Edson Senna, gente. É muito, eu acho uma coisa muito carinhosa do Edson Senna. Porque se você não tivesse dado o telefone dele, nunca mais você ia fazer show, né Simone? Que ninguém te conhece. Pois é, mas é bom. Não, mas é bom. É bom, é sempre bom. E eu queria, assim, agradecer as meninas cantoras de Petrópolis que participaram do disco todinho comigo. Eu digo 90%, elas, eu acho que só não participam, 80%, que hoje eu vou estar com elas pela primeira vez. Porque durante a gravação eu não estive com as meninas. Ah, foi gravado antes? Foi gravado separado. Porque cada pessoa estava no estúdio, né? Agradecer a você mais uma vez. Eu que te agradeço. Essa oportunidade de estar aqui. Um beijo. Lançando o meu disco. Já de antemão, felicidades para o novo disco e parabéns. Feliz Natal, tá? E feliz aniversário. Beijoca. Tchau, meu amor. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta. Depois da gaita, conforme prometido, na canja do Jô, nós vamos ver a Simônia. A todos vocês aqui, muitíssimo obrigado. A vocês em casa, obrigadíssimo. Obrigado, Paulo. Canja do Jô, garante. E então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem E então é Natal Pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Um só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz Pra paz afinal A gente fez A gente fez O ano termina O ano termina E começa outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e pro jovem Do velho e pro novo Do amor como um todo Então é Natal Que o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Souber o que é o bem A gente fez A gente fez O ano termina E começa outra vez E aí Para paz E aí Amarelo E o que você fez? O ano terminou E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal É Natal